Oi filhotes, essa aula inicia nossa playlist de zoologia, que pediram tanto pra gente, então vamos gravar, tá bom? Na primeira aulinha eu coloquei tudo o que é necessário sobre o filo porífero, acho que é uma aula fundamental pra qualquer prova. Não esquece, dá logo o like aqui pra gente, que ajuda muito, te inscreve no canal e chama papai, mamãe e amigos pra se inscrever também, tá? Aproveite! Muito bem filhotes, bom, essa aqui é a nossa primeira aula de zoologia, tá? Estamos inaugurando a nossa playlist agora de zoologia. Vou começar com invertebrados e logo logo a gente começa a postar vídeos também dos vertebrados, tudo bem? Primeiro uma coisa importante, gente. Meninos, no reino animal existem três características fundamentais pra nós, tá? Três. A primeira é que todo animal tem que ser eucarionte, isso quer dizer que nós temos a carioteca, que é uma membrana que envolve e isola o núcleo. Segundo, todo animal é pluriceular, quer dizer que o corpinho dele é dotado de muitas células. E terceiro, todo animal tem que ser heterótrofo, ou seja, incapaz de fabricar o seu próprio alimento. Tá claro isso? Então todos que estiverem aqui nesse reino animal, né, tem que ter essas três características. Vamos pra cá então. Hoje vamos falar do primeiro filo animal dos invertebrados, né, que são o filo porífero ou porífera. E o nome deles é assim porque o corpinho deles, ó, é coberto de poros, tá? Tem vários buraquinhos no corpo que hoje eu vou explicar pra que servem, inclusive, tá bem? Bom, mais uma característica desse grupo de animais tão interessante. Eles são completamente aquáticos, tá? Você nunca encontra porífero no meio terrestre. Pode até ter porífero em água doce, mas não é comum, tá? O mais comum é você encontrar na costa, por exemplo, dos continentes, em água salgada. Outra coisa que é marcante deles é isso aqui, ó. Eles apresentam células com um elevado grau de independência. Isso é importante, tá? Poríferos são pluriceulares, mas as células guardam independência entre si. Elas não dependem umas das outras por seu funcionamento. E por isso nós dizemos que eles não formam tecidos. Muito cuidado. Existem alunos que acham que todo ser pluriceular é formado por tecidos. E não é assim, filho. Pra ser tecido, as células têm que apresentar dependência entre si. O que não é o caso dos poríferos. Vamos pra cá. Outra característica, ó. Não formam tecidos, logo, não tem órgãos, logo, não tem sistemas. Guarda isso pra mim, filho. É a característica de poríferos que mais vezes foi citada em provas vestibulares. Tá bem? Mais um ponto curioso. Eles não têm cavidade digestiva. Como eles não têm sistema digestório, né? Eles não têm cavidades como você tem. Esse animal não tem boca, não tem estômago, não tem intestino. A gente vai ver como é que é a digestão deles, já que eles não têm um sistema pra isso, né? Vamos lá. Outro ponto. Não têm sistema nervoso. Eles não têm células especializadas em conduzir informação nervosa, né? Aquele impulso nervoso. Você não vê nos poríferos isso, tá bom? Outro ponto curioso, ó. Eles podem viver isolados. Tem porífero que vive só, né? Ou podem viver em colônias. Que é quando eles estão agrupados, né? E uma outra coisa interessante, filho. Eles podem ter simetria do tipo radial ou serem assimétricos. O que é isso? É assim, ó. A simetria pode ser de três tipos. Vamos imaginar. Existem indivíduos que têm simetria bilateral. Que é quando o corpo é dividido em dois planos iguais. Por exemplo, o corpo humano. Você poderia pegar uma linha imaginária e dividir o meu corpo em dois planos iguais. Certo isso? Se você pegar um indivíduo. Que o corpo dele pode ser dividido em mais de dois planos iguais. Mais de dois. A simetria é radial. Alguns poríferos são radiais. Mas a grande maioria deles, você não consegue dividir em nenhum plano igual. É o que acontece com a maioria dos poríferos. E quando não tem nenhum plano igual, o indivíduo é chamado de assimétrico. Isso quer dizer sem simetria. Agora vamos ver a morfologia dos poríferos, tá bem? Dá uma olhadinha. Filho, primeira coisa importante. O porífero tem uma variedade grande de morfologias, tá? Eu vou usar um aqui na sala, que não vale para todos. Mas é o padrão que é adotado em vestibulares, tá bom? Então, não é a única morfologia que existe, mas é o padrão para a prova, tá? Vamos lá começar. Dá uma olhadinha para essa imagem, que ela é bem característica, tá? A gente fala que os poríferos apresentam duas camadas de células, tá? Ele tem, para começar, uma camada mais externa, que é formada pelas células chamadas pinacócitos. Pinacócitos, tá? Tanto que a função dos pinacócitos é fazer apenas revestimento do animal. Deu para entender, filho? E vão ter uma camada mais interna, ó, interna aqui, ó, onde eu estou passando o meu dedo, que é onde ficam células flageladas, chamadas coanócitos. O coanócitos é assim, ó, ele tem uma bainha e tem um flagelinho aqui nele, ó. Então tem várias células flageladinhas coanócitos, fechou? Então repete logo comigo, porífero do lado de fora tem os pinacócitos e do lado de dentro tem os coanócitos, que são flagelados, fechado? Outra coisa interessante, filho, que é bem legal. Se você pegou o porífero para analisar, ele tem aqui os poros, ó, tá vendo aqui essa aberturinha? São vários pelo corpo todo, tá bom? E tem uma cavidade aqui no animal, ó, isso aqui, ó. Essa cavidade se chama átrio, ou esponjiócele. Eu gosto desse termo, ó, céle quer dizer cavidade, cavidade da esponja, tá bom? E tem uma abertura bem aqui, ó, chamada ósculo. Olha o que é interessante, filho. Nos poríferos, o alimento entra neles através de uma corrente de água. O que vai acontecer? O coanócito é a célula que tem o flagelinho, ó. E esses flagelos ficam vibrando. A vibração desses flagelos faz a água entrar pelo poro, chegar até o átrio e ser eliminada pelo ósculo. Isso é muito importante, tá bom? Então, a corrente de água desse animal é a água entrando pelo poro, chegando até o átrio e eliminando pelo ósculo. E quem promove isso não é a correnteza, e sim o batimento dos flagelos da célula chamada coanócito. Fecharam isso? Outra coisa legal, filho, que é importante. Entre a camada de pinacostos por fora e a camada de coanossos por dentro, tem bem aqui, eu tô passando meu dedo, ó. Aqui tem uma massa gelatinosa. Essa massa gelatinosa aqui é a chamada mesogleia. Mesogleia. Alguns autores chamam também de mesoílo ou pode chamar de mesenquima. Mas o nome mais recorrente é mesogleia, que seria uma matriz gelatinosa, tá bom? E aqui nessa matriz gelatinosa tem umas coisinhas interessantes. Vê, vamos lá. Primeira coisa, filho, aqui vai ter umas células chamadas espongiócitos. E esses espongiócitos é que produzem espongina, que é a massa proteica e gelatinosa. Tá bem? Então, dentro da mesogleia tem uma proteína chamada espongina. E ela é produzida pelas células chamadas espongiócitos. Deu pra entender, filho? Mas tem mais ainda. Tem uma outra célula aqui na mesogleia chamada esclerócito. Olha o nome, filho, esclerócito. Essa célula é produtora de espículas. Essas espículas são como se fossem pequenas pedrinhas. Sério mesmo, filho. Tá aqui, ó. São pequenas pedrinhas que têm um formato muito variado, sabe? Elas podem ser feitas de material calcário ou podem ser silicosas. E a aglomeração dessas espículas é que torna a mesogleia mais resistente, mais durinha, sabe? É o que dá resistência pro animal. Então, tem porífero que vai produzir espículas aqui na mesogleia, tá? E tem poríferos que não têm essas espículas aqui. Deu pra entender, filho? E tem mais uma coisa curiosa. Vai ter uma célula na mesogleia também chamado amebócito. Amebócito, tá bom? Qual é a função dele? O nome primeiro é amebócito porque ele é assim, ó. Ele lembra uma ameba, tá bem? E ele tem duas curiosidades interessantes. Primeiro, o amebócito é uma célula totipotente. Pra quem não lembra, totipotente são as células que conseguem se diferenciar em outras. Então, um amebócito é capaz de originar qualquer outra célula desse animal. Outra coisa curiosa, filho. Os amebócitos também fazem distribuição de nutrientes. Eu vou te mostrar que quem vai digerir o alimento vai ser a célula coanócito, que é a flagelada. Mas quem vai espalhar, distribuir o nutriente pelo corpo do animal vai ser essa célula aqui, amebócito. Agora, meninos, uma coisa importante. Pausa o vídeo agora. Tenta repetir o nome das células. E se não conseguir, refaz esse vídeo, filho. Veja ele de novo pra fazer uma fixação, tá? Só passa pra próxima etapa, depois que você fixar isso aqui legal, tá bom? Muito bem. Agora vamos dar sequência pra fisiologia. Eu vou te mostrar como é que funciona o corpo desse animal. Primeiro, lembra de uma coisa, filho. Eles não têm tecidos, nem órgãos, nem sistemas. Fechado? Então, vamos ver como é que eles conseguem desempenhar as funções, né? Vamos lá. Primeiro, a digestão. Bom, não tem sistema digestório. Não tem, né? Então, a digestão deles vai ter que ser intracelular. Vai ser assim, ó. Aqui é a cavidade do átrio, né? E essas aqui são as células flageladas, chamadas coanócito. O coanócito vibra o flagelinho, né? Aí a água entra pelo poro e cai no átrio. Quando a água entra pelo poro, ela vem trazendo algumas partículas que esse animal se alimenta. Então, vem trazendo microalgas, pedaços de cadáveres animais, por exemplo, tá bom? Da frente a que essas partículas entraram no átrio, elas são capturadas pelo coanócito. E o coanócito vai digerir essas partículas. Então, esse animal não tem sistema digestório, né? Ele tem uma digestão intracelular e é realizada pelos coanócitos. Beleza, calma lá comigo. Depois que o coanócito digerir o alimento, ele transfere os nutrientes para aquela célula chamada amebócito. E esse amebócito se encarrega de passear pela mesongléia e sair espalhando os nutrientes. Então, vem cá comigo. A circulação deles, então, não tem sistema circulatório. Quem faz a distribuição de nutrientes vão ser as células amebócitos. Deu para entender, filho? Outra coisa curiosa. Eles respiram, sim, mas eles não têm sistema respiratório, filho. Então, o oxigênio da água vai se difundindo para as células dos poríferos de maneira passiva. Então, eles recebem oxigênio por difusão. O grande problema da difusão é que é um processo muito lento. Então, até que o oxigênio chegue em todas as células do organismo, demora muito. E isso acaba limitando o seu desenvolvimento. Outra coisa legal, filho, eles urinam. Atenção, gente. Para quem não sabia, filho, a urina é formada a partir da quebra das proteínas. Então, quando o porífero come proteína, ele acaba liberando um resíduo. Esse resíduo é amônia. Então, a urina deles é feita de amônia. E da feita que a amônia é produzida, ela é eliminada do corpo do animal também através de difusão. Não há um sistema excretor e tudo que ele elimina é por difusão. Eles são chamados na prova de animal amoniotélico, por eliminar a amônia. Fecharam isso? Outra coisa legal, gente, é sobre o controle nervoso deles. Não há sistema nervoso, não há, tá? Então, células sensitivas ele não apresenta. Aí você vai dizer assim, professor, se ele não tem sistema nervoso, ele não consegue perceber as mudanças ambientais? Quando a água está poluída, ou quando a água está muito quente, ou quando a água está muito fria, está sem oxigênio? E a resposta é sim, ele sente, filho. Ele consegue sentir. Só que as células do corpo dele vão ter que ir transferindo informação sensitiva de uma para outra de maneira muito lenta. Se ele tivesse célula nervosa, se ele tivesse célula sensitiva, a condução dos estímulos seria mais depressa. Então, diga sempre assim, há condução de estímulos em todo o corpo do animal, mas ocorre de maneira muito lenta, porque ele não tem células especializadas para isso. Muito bem, gente, agora vamos ver a reprodução desse filo, né? Bom, você fala assim, ó, entre os poríferos pode acontecer a reprodução sexuada e a assexuada. Bem, vamos lá começar. A assexuada é aquela onde não há parceiros, né? O indivíduo reproduz sozinho e sozinho gera vários descendentes. Tem três estratégias de reprodução assexuada que podem ser cobradas em uma prova. Vamos lá. Primeiro, seria o brotamento. O que vai acontecer, filho? É quando, em cima de um porífero mãe, pode chamar assim, né? Vai começar a desenvolver um broto, um novo ser. E, olha, para quem está curioso, sabe qual é a célula que pode dar origem a esse broto? São as células chamadas de amebócitos. Amebócitos, aquelas são totipotentes, né, e podem gerar outros organismos, tá bem? Nas provas, filho, cuidado, o amebócito, que dá origem a um novo indivíduo, também pode ser chamado de arqueócito. Deu para entender? Então, amebócitos, quando formam novos indivíduos, chama arqueócito, tá bem? Beleza. E aí, ó, esse novo poríferozinho aqui, ó, é idêntico ao primeiro, né? E ele pode se desprender e viver isolado, ou pode continuar presinho aqui, ó, e começar a formar uma colônia. Inclusive, é assim que surgem as colônias de poríferos. Fechado? Vamos para a segunda, filho. A segunda é pela regeneração. O que é isso? Se você pegar um porífero e arrancar um pedaço dele, né, E se nesse pedaço tiver uma quantidade suficiente de arqueócitos, novos poríferos podem ser formados, tá bem? Quer ver um experimento curioso, filho? Pegamos, por exemplo, três espécies de poríferos, tá? E aí, imagina que nós esfarelamos ele, né, dividimos em várias células e tal. E colocamos aqueles farelos com células, todos juntos. Sabe o que aconteceu? As células da mesma espécie começaram a se agrupar e formar poríferos, ó. de maneira isolada, o que mostra que entre as células deles há um reconhecimento, tá? Tanto que as células da espécie A se agruparam, as células da espécie B foram para um outro grupinho, células da espécie C para um outro grupinho, tá bom? Mas aí tem um grande, um elevado poder de regeneração devido aos arqueócitos. Fechado isso? Mas essas não são as mais legais. A mais interessante é essa aqui, vem cá. Alguns poríferos podem fazer a chamada gemulação. Eu acho isso muito incrível. Alguns autores brincam chamando eles de poríferos eternos, tá? São os imortais. O que seria isso? Vamos entender a metáfora. Seria assim, imagina que tem uma esponja, filho, e ela está num ambiente agradável para ela. Um ambiente que tem nutriente, temperatura está legal, tem oxigênio, está tudo bem, né? Só que imagina que aconteceu uma mudança brusca. Por exemplo, imagina que teve um período em que a água ficou gelada demais, ou quente demais, né? Então, ou o nível da água está baixando muito. Muito bem, quando o porífero se encontra num local desfavorável, numa situação desfavorável, ele pode usar uma estratégia que é produzir gêmulas. O que são essas gêmulas, filho? Vamos lá. São isso aqui, ó. São como pequenos pacotinhos, tá? Que são formados assim. Dentro, eu vou ter as células chamadas arqueócitos, que são capazes de formar um novo ser vivo, tá? E fora, eu vou ter uma camada formada por espículas e mesogléia. Ó. E essa camada é dura, é resistente, tá? Tem uma camada, tem uma parte dessa camada externa aqui, ó, que é um pouquinho mais frágil. Essa parte um pouquinho mais frágil é chamada micrópila, micrópila. Então, vamos refazer? Uma gêmula teria, então, no centro, arqueócitos. Na periferia teria, tipo, uma cobertura formada por espícula e mesogléia, tá? E tem uma parte mais delicada dessa cobertura, que é a chamada de micrópila. Muito bem. Essa gêmula é altamente resistente, sabe? E vai ser lançada ali no ambiente. Beleza. Quando as condições voltarem a melhorar, por exemplo, aquela água que estava muito fria, voltar a dar uma aquecida, ou então aquele nível do mar que estava muito baixo, voltar a subir. Quando as condições melhoram, né? A gêmula se abre. E aí os arqueócitos saem, se juntam e proliferam. E dão origem a um novo porífero idêntico ao que havia morrido. Por isso que é como se ele fosse imortal. É como se o porífero morresse, mas deixasse uma cópia fiel, uma cópia idêntica de si. Então, na verdade, para muitos autores, ele nunca morreu. Você entendeu essa história? É uma reprodução assexuada, é uma estratégia de sobrevivência, chamada gemulação. Muito bem, filhotes. Agora vamos ver a reprodução sexuada que alguns poríferos apresentam, tá? Vamos lá começar. Dá uma olhadinha pra cá. Primeira coisa interessante, filho. Muitos poríferos, muitos deles, são dióicos. O que é dióico, filho? Que essa palavra é interessante, ó. É quando tem sexo separado, tá? É quando tem um porífero que é o macho, e só faz gameta masculino. E tem um porífero fêmea, que só faz gameta feminino. Beleza? Mas tem poríferos também que são monóicos. O que é o monóico? É o hermafrodita. É aquele porífero que faz o gameta masculino e o gameta feminino. Mas atenção agora. Os poríferos, mesmo que sejam monóicos, eles não produzem os dois gametas no mesmo período. Tipo assim, ó. Imagina que tem um porífero que só faz gameta masculino em um momento, e em outro momento só faz gameta feminino. Isso evita que ele faça sexo com ele mesmo. Porque aí os filhos teriam descendentes de baixa variabilidade. Todo mundo entendeu, filho? Beleza. Como é que é essa produção de gameta? Isso é interessante. Vem cá comigo nessa imagem que fica legal, ó. Primeiro, o óvulo é formado por alguns arqueócitos, tá? Alguns arqueócitos dão origem ao óvulo, tá bom? Que ele fica bem aqui na mesogleia, tá? Já os espermatozoides são formados por coanócitos. Por isso que eles têm flagelo, ó. Alguns coanossos se diferenciam em espermatozoides. Tá fechado isso? Vai começar a reprodução. Vamos lá. Primeiro vai ser assim. O porífero produz espermatozoides, né? E o espermatozoide cai no átrio deles. Tá bom ver aqui a imagem, ó. Vai cair bem aqui no átrio. E aí, quando a água sair pelo ósculo, ele vai levar o gameta junto com ele. Aí o gametinha saiu, ó. Aí o gametinha vai entrar no outro porífero, ó. Quando o gameta, o espermatozoide, né? Entrar no outro animal, aí vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai entrar, ó, na mesogleia. E lá na mesogleia vai fecundar o óvulo. Tudo bem essa história, filho? Beleza. Aí a defecunação vai formar um embriãozinho. Esse embrião vai crescer e vai virar uma larva. Tá? Como eu tenho essa larvinha aqui, ó. A larva tá geralmente na fase de blástula. E tem uma parte dela com flagelo e uma parte sem flagelos, ó. Por isso que ela é chamada de anfiblástula. Mas não te preocupa que nome de larva não é frequente em prova, tá? Basta que você lembre que existe uma larva. Essa larva se solta do porífero do animal, né? E vai nadar. Aí ela encontra um ambiente que é favorável. Nesse ambiente ela se instala, cresce e vira um novo porífero. Tudo bem? Com isso aqui eu posso pegar algumas características, ó. Primeiro. Eles podem ser monóicos e hermafroditas ou geóicos de sexo separado. Tá? A fecundação pode ser interna dentro do corpo do animal ou pode ser externa. Tem casos que os poríferos liberam os gametas masculinos e femininos na água e a fecundação é externa, tá bem? A fecundação é cruzada. É sempre de um animal com o outro, tá? Eles não fazem a autofecundação. Outro ponto. O desenvolvimento é indireto porque eles têm uma fase larval. Toda vez que eu tiver fase larval, a gente chama desenvolvimento indireto. Filhotes, não esquece de olhar as nossas outras playlists, sistemas, embriologia genética, citologia. Tem muita coisa esperando pra vocês, tá? Deixa as suas dúvidas aqui conosco. Beijo!